Tome que tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró Tome que tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome, tome forró Chama na pegada aí, repertório Moro Zé do Pó A posição de o Líber Cator O Líber Cator O Líber Cator Pensa na pegada porroseira, pensa na lenhada de forró Quando o Zé do Pó tá tocando, o porroseiro vai levantar a pó Pensa na pegada porroseira, pensa na lenhada de forró E quando o Zé do Pó tá tocando, o porroseiro vai levantar a pó Tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró Toda banda boa e porroseira, o Pé se não tem hora pra parar E quando chega o final de semana, o porroseiro sai para dançar Toda banda boa e porroseira, o Pé se não tem hora pra parar Quando chega o final de semana, o porroseiro sai para dançar Tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró Tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró Tome que tome, tome que tome, 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 tome Pesce na pegada forroseira, peste na lenhada de forró E quando o velho baixo tá tocando, o forroseiro vai levantar a porta Tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró Tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró Tome que tome, tome que tome, tome que tome, 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 tome porró E tome, que 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 tome Tome porro, chama da pegada aí Paredão WS de Jaguarim Alucimane Aras Club, o menor point de Jaguarim Carreta do Bozim Grava o jogo de produções O Moral, o rei do Moral Mas o sucesso dela é ser feitosa Pra tocar nos paredões do meu Brasil Eu digo assim Eu sou vaqueira, boiador, gosto de vaquejada Gosto de mulher bonita e também gosto de pau Sou vaqueira, boiador, gosto de vaquejada Mulher ragu na cama e o boi ragu na face Grava, grava, grava Jordi O rei do forró Dizê Ricardo O pastor do Galeiro Sarubala O chazé do folha ao vivo, aê Olha só o Rafael C.D.C. Vereiro Raul da Mítia Ítalo C.D. Maral Luquim S.M.D. C.V.E. Né, louco Paulo Torre Louco, todos os paledões Ser vaqueira, medicina É uma sina de menino Eu cresci com esse sonho De correr em vaquejada Eu sou um raqueiro formado Também apaixonado Em dia de disputa Fico nervoso e sensato Mas quando eu entro na pista O louco todo em longe grita O vaqueiro derruba Eu sou vaqueira, boiador Gosto de vaquejada Gosto de mulher bonita E também gosto de bar Sou vaqueira, boiador Gosto de vaquejada Mulher ragu na cama E o boi ragu na face Eu sou vaqueira, boiador Gosto de vaquejada Gosto de mulher bonita E também gosto de bar Vaqueira, boiador Gosto de vaquejada Mulher rogou na cama e o boi rogou na faixa Meu parcero Roberto Cabelereiro O rei da progressiva Valeu Edvon Móveis E essa é a pegada mais gostosa do meu Brasil E o nome dele é Zé do Fone O sapone dos paredões Vai, vai, vai Zé do Fone Vai, Zé do Fone Alô, neném do paredão de paredão Paredões de ação Dizembaqueira, meu destino é um assino de menino Eu cresci com esse sonho de correr em vaquejada Eu sou um vaqueiro formado Tá bem apaixonado Em dia de disputa fico nervoso e sensato Mas quando eu entro na pista O louco todo e longe grita O vaqueiro derruba o canto Eu sou vaqueira boiador Gosto de vaquejada Gosto de mulher bonita E também gosto de bar Sou vaqueira boiador Gosto de vaquejada Mulher rabo na cama E o boi rabo na faixa Eu sou vaqueira boiador Gosto de vaquejada Gosto de mulher bonita Também gosto de bar Sou vaqueira boiador Gosto de vaquejada Mulher rabo na cama E o boi rabo na faixa Alô, meu parceiro Isaac E divulgações Denil Superdrive De pedra branca, Ceará Eita porrazão Meu parceiro Josatão Comunicação visual Olha a pega Do mais gostoso do meu Ceará O nome dele é Sandro Fale Ao vivo Pra todo meu Brasil Alô, neném do C8 Ivo do Paredão E o vaqueiro chorou E o vaqueiro chorou Entro na disputa Pra ter o seu amor O vaqueiro chorou E o vaqueiro chorou Você é meu troféu Realizado hoje sou Puxa, Zé do Fale Oposição, Mércio Petrosa O vaqueiro chorou E o vaqueiro chorou E o vaqueiro chorou Dentro na disputa Pra ter o seu amor E o vaqueiro chorou E o vaqueiro chorou Você é meu troféu Realizado hoje sou E o vaqueiro chorou E o vaqueiro chorou Dentro na disputa Pra ter o seu amor E o vaqueiro chorou E o vaqueiro chorou Você é meu troféu Realizado hoje sou Hoje sou tão triste, saudada, mulher amada Tá perto do peito, mas vou ser grisada Foi lá no pensamento, o coração batendo a mil Desde o som de choro e desde a água como o rio Vaqueiro chora, vaqueiro chora Se um dia sua amada foi embora Vaqueiro chora, vaqueiro chora Se um dia sua amada foi embora Se um vaqueiro chorou, se um vaqueiro chorou Dentro da disputa pra ter o seu amor E o vaqueiro chorou, e o vaqueiro chorou Você é meu troféu realizado, eu sou E o vaqueiro chorou, vaqueiro chorou Dentro da disputa pra ter o seu amor E o vaqueiro chorou, e o vaqueiro chorou Você é meu troféu realizado, eu sou Ei, seu centro pode ao vivo Vá lá por ter e manda pra oi, vaqueiro A banda da sua queixada E o vaqueiro chorou, e o vaqueiro chorou Dentro da disputa pra ter o seu amor E o vaqueiro chorou, e o vaqueiro chorou Você é meu troféu realizado, eu sou E o vaqueiro chorou, vaqueiro chorou Dentro da disputa pra ter o seu amor E o vaqueiro chorou, e o vaqueiro chorou Você na troféu realizada, eu disse sou Hoje estou tão triste e saudada, mulher amada Apertou no peito, mas vou ser grisada Foi lá no pensamento, o coração batendo a mil Deixos comissores, deságua como um rio Vaquero chora, vaquero chora Se um dia sua amada foi embora Vaquero chora, vaquero chora Se um dia sua amada foi embora E o vaquero chorou, e o vaquero chorou Dentro da disputa pra ter o seu amor E o vaquero chorou, e o vaquero chorou Você na troféu realizada, eu disse sou E o vaquero chorou, vaquero chorou Dentro da disputa pra ter o seu amor E o vaquero chorou, e o vaquero chorou Você na troféu realizada, eu disse sou Ei, cansa no fôlei ao vivo! Eita, vaqueira do meu Brasil O nome dele é Zé do Foli pra todo o meu Brasil Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr E o Jorge puxou, olha que a galera quer dançar Até o dia clarear Grava, grava, grava aí, Jorge Produções O rei do forró Um litro de uís que eu vou tomando é de caixa É assim igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo Seu paredão ligado já é a barra do vaqueiro O litro de uís que eu vou tomando é de caixa É assim igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo Seu paredão ligado já é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Tanto fôleibus, um fôleibus, que a galera quer dançar Até o dia clarear Seu paredão, pegada aí É, que pijão, sou Alô, Pauliana Gomes Ê, tá bom, Rosão Bora, Tio Lima Bora, Tio Lima Bora, Tio Lima Bora, Tio Lucas O litro de uís que eu vou tomando é de caixa É assim igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo Seu paredão ligado já é a barra do vaqueiro O litro de uís que eu vou tomando é de caixa É assim igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo Seu paredão ligado já é a barra do vaqueiro Vai, vai Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer Quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr É do fôlego, do fôlego que a galera quer dançar Até o dia clarear, bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E safaneiro puxa o fôlego que a galera quer dançar Até o dia clarear, bota a pegada no suí e ganha a batida Aê! Saudita, produções de amor do TUTUTUTUTU Alô meu parceiro Lá Marcins, equipe dos chefes de Marana Nova Meu parceiro Ságio Cedês Alô meu parceiro Índolo Cedês de Alacaxio Moral Alô Romes Maia Meu parceiro Claudinho Cedês E muita atenção, eu gasto meu salário Só na condição é tchaca, tchaca, chego, chego Vamos botar boneca, tchaca, tchaca, chego, chego Vamos botar boneca, tchaca, tchaca, chego, chego Vamos botar boneca, tchaca, tchaca, chego, chego Vamos botar boneca Sabe que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Eu passo no jaiúso, no forró magotinho Eita, forrózão Gravando tudo, 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 ele Eita Fala, Rony Spaya Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Eu me viro assim, porque cheio de ladrão Ela me dá carinho e muita tensão Eu gasto meu salário só na condição Tchaca, tchaca, tchego, tchego Vamos botar boneca 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 Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Faz a pegada de um swing, aê Fazendo fôlego, fazendo fôlego Alô, ribando pra chante, aê Olha só as divulgações de pau do cerro Eu prefiro assim do que ser um de ladrão Ela me dá carinho e muita atenção Eu gasto meu salário e só na custição É tchaca, 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 tchaca Vamos votar, boneca, tchaca, tchaca, tchaca Vamos votar, boneca, tchaca, tchaca, tchaca Vamos votar, boneca, tchaca, tchaca, tchaca Vamos votar, boneca Sabe que o mundo tá cheio? Tá cheio de bombida Sabe que o mundo tá cheio? Tá cheio de bombida Sabe que o mundo tá cheio? Tá cheio de bombida Sabe que o mundo tá cheio? Tá cheio de bombida Chama a pegada Xeme da mídia Equipe toda bicha de Pereira, vamos na mídia Em lá, C.T. de Jacobina, L.D. Jane Xavier Pois em C.T. de Humorado, isso é Desenho, fale ao vivo, mestre afetosa Meu alto santo, para a galera passar Bora, Jorge Produções Tá me ligando, as sombras e visitei Tá me chamando, e quer me ver outra vez Eu tô sentindo, tá com saudade, eu sei Eu tô distante, mas meu coração tá aí Você tá com ela, mas seu coração tá aqui Já tá na hora, e você decide Já tá fazendo um ano, tô te esperando O tempo vai passando, a cara logo atrás sem decisão Eu tô cansado e vai achando Que tá tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Não te ver presente vai virar passado E tem atenção inteiro pra se decidir Resolve a sua vida, você se acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Não te ver presente vai virar passado E tem atenção inteiro pra se decidir Resolve a sua vida, você se acaba aqui A gente se acaba aqui Tá me chegando, as sombras e visitei Tá me chamando, e quer me ver outra vez Eu tô sentindo, tá com saudade, eu sei Eu tô distante, mas meu coração tá aí Você tá com ela, mas meu coração tá aqui Já tá na hora, e você decide Já tá fazendo um ano, tô te esperando O tempo vai passando, acaba logo atrás sem decisão Eu tô cansado e vai achando Que tá tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Não te ver presente vai virar passado E tem atenção inteiro pra se decidir Resolve a sua vida, você se acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Não te ver presente vai virar passado E tem atenção inteiro pra se decidir Resolve a sua vida, a gente se acaba aqui A gente se acaba aqui Bora lá do saco, sempre a verdadeira show É zero fome, ao vivo Vem dançar, vem dançar, bora galera passar Oi! É do fome, casa show Vem lá quando os altos sentam É que deixa o som Eu tô sem jeito, não sei como parar É todo dia abrindo e fechando o bar E quem quiser ser piriteiro tem que saber piritar Equipe abre e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Eu tô sem jeito, não sei como parar Eu tô sem jeito, não sei como parar Eu tô sem jeito, não sei como parar Equipe abre e fechando o bar Entre dia e noite abrindo e fechando o bar E quem quiser ser piriteiro tem que saber piritar Equipe abre e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Eu vivo piritando, eu não presto nada Eu tô com a galera e também com a mulherada Também no dia e noite e toda balada Por vida mais ou menos eu não toco por nada Eu tô sem jeito, não sei como parar É todo dia abrindo e fechando o bar E quem quiser sentar, equipe neguizando é virida Equipe abre e fecha o bar 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 Só de produção O rei do forró Vai, faz eu não fode Faz eu não fode Olha a pegada, olha o swing, olha a bacia Aê Recardinho, depósitos de bebida, saca de viz Aê Eita porrozão E cesar do folha ao vivo pra todo meu vizinho Grava, Jordi Grava, Jordi Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou raidoso Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou raidoso Eu não queria ter se encontrado Não queria ter me apaixonado Mas aconteceu Um mais forte que eu E você É Eu faço café Ou faço a minha vida Bem perto da sua Aqui no meio da rua Tem que ser agora Quando é pra acontecer Tem que ser alugar e tem hora Tem que ser agora Quando é pra acontecer Tem que ser alugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou raidoso Eu não queria ter se encontrado Não queria ter me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer Eu faço café Ou faço a minha vida Bem perto da sua Aqui no meio da rua Tem que ser agora Quando é pra acontecer Tem que ser alugar e tem hora Coração do fone ao vivo É que cruz fozinha de painando Vai passando o João Lucas Eita porrozão Olha o pezinho CD alimentos Coração do fone ao vivo Arroz, caçanhão, alofilipê Zé no fone ao vivo Eita porrozão E é como eu sempre digo Zé no fone Quer forró Aqui tem Zé no fone ao vivo Todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos a cada sou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bairro Bebê pra curar A dona é só na esquina Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô me chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra ti Vou morar no bar Bebê pra curar A dona é só na esquina Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no mar Pedendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos a cada sou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dona é só na esquina Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando E gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim É que visou o solo Passando o João Eita porrozão Alô, Jorzatã Palavos Ferro, Galinha Massa Brasil CDs Paletão Mino Palácio Santo Vivo, são as publicações Vamos lá Carlinhos Design Júlio Fonseca Ziquem acabar Palinho CDs Lácio, gravações Chama na pegada De Zeno Fale Ao Viva Alô, Cabrinha Maia Divulgando o Zeno Fale Por força Alô, no parceiro Paz de Silva Costa Lixoso Levante CD Jaquaruana Rodolfo Oliveira Vinícius Dólar Paredão 3M Alô, Pecazão Onde foi parar Esse teu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o síndico Será que tem como é nessa grita Mas eu Sei que tá bom Mas as paredes sem ouvido Era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Alô, Chiquinho C3 Céu Hugo, rei da contabilidade David Sons, de Palmares, Pernambucou Tiago da Trindade Alô, Cristiano, divulgações Alô, Chiquinho C3 Aonde foi parar Esse teu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o síndico Será que tem como é nessa grita Será que tem como é nessa grita Mas sim Sei que tá bom Mas as paredes sem ouvido Era pra ser escondido E aqui não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Eu passando, passando, mix Eita, cada mão de palmas Vai arrumar todo o Brasil Alô, Malteuzinho do Quixadá Nemendo o Paredão Azuzinho, rapariguero da nossa Alô, Dizem Israel e equipe Farra Corraçaria Zé Foguim Sou casado, não anorado Namorado não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando sai eu digo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bols Nem sigo meu celular Falo que eu tô na casa da mãe Ela pode confirmar Coloco a aliança no bols Nem sigo meu celular Não ligue a quebra, não incomoda Casado, namorado solteiro Casado, namorado, solteiro Pega, intimamente, não me vi Seu desistate civil Casado, namorado, solteiro Pega, intimamente, não me vi Seu desistate civil Casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta pra mim, não me viu Tenho três estados civis Casado, namorado, solteiro Pergunta pra mim, não me viu Tenho três estados civis Vai construir ou reformar Ferro e aço machado Meu parceiro Henrique Machado Alô, já falo do Especinho Eu já tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Que eu sou casado O problema é que eu sou baradeiro Quando sai eu digo que eu tô solteiro Que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Fala um grito na casa da mãe Ela pode confirmar Coloca a aliança no bolso Desligo o meu celular Não liga, quebra não e comanda Casado, namorado, solteiro Pergunta pra mim, não me viu Tenho três estados civis Casado, namorado, solteiro Pergunta pra mim, não me viu Tenho três estados civis Casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta pra mim, não me viu Tenho três estados civis Casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta pra mim, não me viu Tenho três estados civis E o nome dele é Roberto Cabelereiro O rei da progressiva Cuidando bem da minha sabedência Equipe forçou Fazendo folha Fazendo folha Meu parceiro chute o seuzinho A piscina faz de filhão Borracharia já foguinhou Corazendo folha Vai no sinalzinho da amizade Vai Vai no sinalzinho da amizade Vai É só nós dois dentro do carro Com o vidro todo fechado Vocês estão relando e me deixando Tolorizado Bora, fala o que eu gosto Depois falar o sexo Vou te levar com a baricada Quando terminar eu pego Quando a doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai Toma, toma Toma essa gostosa Vai Toma, toma Eu disse Toma essa gostosa Vai Toma, toma Toma essa gostosa Vai Toma, toma Toma essa gostosa Reserva o folha Vivo É só nós dois dentro do carro Com o vidro todo fechado Vocês estão relando e me deixando Tolorizado Bora, fala o que eu gosto Depois rolar o sexo Vou te levar com a baricada Quando terminar eu pego Eu pego Eu pego E quando terminar eu pego Eu pego Eu pego E quando terminar eu pego Eu pego Eu pego Quando terminar Quanto a doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai Toma E toma E toma Essa gostosa Vai Toma, toma E toma Essa gostosa Vai Toma, toma Meu Deus Toma essa gostosa Vai Toma, toma Toma, você não fala Toma, toma Toma, toma Fala pra ele Eu sou melhor que ele E que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Eu desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Eu sou melhor que ele E que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Eu desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Alô, meu parceiro Jair, o Sobrito Forró Magoza Eita, porrozão Aldizio Produções Peguei ela no telefone Mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que tava apaixonada Se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele não fez Eu dei carinho Dei atenção Eu te tirei da solidão Me aproximei Me aproximei Não aguentei Corto o papo com esse cara De uma vez Fala pra ele Eu sou melhor que ele E que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Eu desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Eu sou melhor que ele E que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Eu desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pro parceiro Júlio CD Claudio CD Meu parceiro Ita O CD de Alacatão Moura Ei, da porrozão Peguei ela no telefone Mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que tava apaixonada Se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele não fez Eu dei carinho Dei atenção Eu te tirei da solidão Não aguentei Me aproximei Corto o papo com esse cara De uma vez Fala pra ele Eu sou melhor que ele E que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Eu desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Eu sou louco por ele Na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Eu desacero nele E que seu ex-amor não te deixou saudade Chama, chama, chama na pegada Eita Zé do Fone Gravando tudo, tudo, tudo ao vivo Só de produções O rei do forró Vai, vai, vai Zé do Fone Vai Zé do Fone ao vivo Aê Alô João Paulo dos Pezinhos Alô João Paulo dos Pezinhos E que seu ex-amor não te deixou saudade No pairs me lビіти Em leitou Aê E que seu ex-amor não te deixou saudade